O Alain, esses caras que ficam falando que você não faz nada agora até no Jardim do Bananá. Seguinte, estamos aí tentando classificar para amanhã. Terça-feira espero todo mundo lá no estádio. Abraço! Futebol e campo! Futebol e os caras já deitei lá, agora vou deitar no campo. Estou vendo outras áreas aí. Chupa tilapão!